Qual dica que você poderia dar para esses professores e para esses pais que querem entender mais sobre a neurociência? Claro que a nossa live aqui a gente tentou esclarecer um pouco, mas o que você poderia dar de dica para eles? Tanto para eles estimularem, talvez, lá dentro da faculdade, dentro do ensino de aprendizagem das crianças, sabe? O que eles poderiam fazer para trazer esse movimento da neurociência, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho. Acho que precisa ter duas coisas importantes. Uma delas é a motivação e a outra é a curiosidade. Porque através da motivação você move qualquer barreira que está à sua frente. Se o cara botar uma barreira aqui, você vai achar um canto pela lateral direita, pela lateral esquerda, vai por cima, vai por baixo. Mas você, se tiver motivado, você consegue. Essa é a palavra-chave. E depois disso, você precisa fazer o quê? Se organizar, buscar aqueles indivíduos que têm condições de fazer com que você melhore seu conhecimento. Com que você melhore essa sua base, que instigue a sua curiosidade, que foi o que eu acabei de dizer. Que são duas ferramentas importantes. A curiosidade e a motivação. E adivinha quem tem isso de sobrar? A criançada. Então, quando a gente fala e pode aprender, as crianças dão um banho na gente. Exatamente por quê? Tem dois aspectos. São motivadas o tempo inteiro, não sei dizer, estão ligadas na tomada. E são extremamente curiosas. Então, se você quiser saber mais sobre neurociências, tenha esses dois princípios. Seja curioso. Seja motivado. Procure profissional que possa agregar valor, que possa te informar. Mas veja bem, isso é importante. Tente aprender de uma maneira profunda. Porque muitos ficam na superficialidade, entende? E conseguem contribuir pouco para a vida do filho ou para a vida do aluno. Então, por isso que tem que estar motivado. Para você entender que a neurociência tem uma base muito sólida. Porque se você não entende a base sólida, entende? Você acaba perdendo um pouco da capacidade de colocar isso na prática depois. Sim, sim. Tchau, tchau.